E agora eu quero contar a notícia do dia, é notícia exclusiva aqui do Cidade Alerta que revoltou, incomodou todos nós aqui, todos, todo mundo que ficou sabendo desse caso aqui, sentiu Esta mulher gente, que está aparecendo aí na sua tela, com essa marca na cabeça Essa foi uma tentativa de feminicídio, três tiros Esta mulher tentou se proteger, os tiros atingiram mão e braço, o outro atingiu a cabeça e pasmem Este homem não agiu pela primeira vez, ele já tentou matar até o ex-marido dela Ela foi casada por 28 anos, tem uma filha, este homem que tem um relacionamento com ela há apenas dois anos Tentou matar o ex-marido e agora tenta matar ela Ela está hospitalizada ainda Essa reportagem é exclusiva aqui do Cidade Alerta Põe na cena Douglas Magalhães Diz um velho adagio popular que quando um não quer, dois não brigam Isso se aplica muito ao relacionamento entre marido e mulher Foi o que aconteceu entre um homem e uma mulher Ele namorava com ela há cerca de dois anos Mas um relacionamento muito conturbado A ponto dele proibir até o relacionamento dela com as irmãs, com a mãe, pessoas da família No último sábado, ele voltou a se desentender com esta mulher A ponto de sacar uma arma e atirar um tiro na cabeça Eu vou mostrar pra vocês agora a foto da vítima Que a família pede que não seja identificada Vejam aí, o tiro pegou exatamente na cabeça Aí você pergunta, mas ela sobreviveu? Sobreviveu, graças a mão dela, nós vamos mostrar outra foto A mão ficou totalmente danificada Porque no momento em que ele atirou, ela colocou a mão na cabeça Foi salva e foi trazida aqui para este hospital E onde se encontra internada Eu vou conversar com a Carla, que é a irmã A família está revoltada Carla, que relacionamento é esse? Minha irmã realmente começou um relacionamento com esse rapaz Há mais ou menos uns dois anos Um relacionamento que ela vinha escondendo A gente não sabia realmente desse relacionamento Então no último sábado, ele agrediu a minha irmã Com socos, com murros E ele achou tão pouco o que ele fez com a minha irmã Ele disparou três tiros de arma de fogo nela Para ela não morrer, ela colocou a mão Como diz meu amigo Foram três tiros, um na cabeça e os demais? No braço dela No braço dela Ele deu para matar a minha irmã mesmo Então a gente está aqui, clamando por justiça Porque eu não quero que minha irmã seja mais uma vítima de feminicídio Essa foi uma tentativa de homicídio E eu espero que as autoridades façam justiça Porque a gente não está aguentando Essa não é a primeira vez que ele agrediu ela Não só a minha irmã, ele agrediu Ele já agrediu outras mulheres Tem vários boletins de ocorrência desse rapaz Olha quem está sofrendo também, muito, mas sofrendo bastante com essa situação É a dona Jailda Dona Jailda é a mãe da vítima Da moça que levou o tiro na cabeça E que ela colocou a mão Foi a mão de Deus, não é, Jailda? É, foi a mão de Deus Porque como a gente viu a situação que a minha filha se encontra Então foi Jesus Que na hora que ela colocou a mão na cabeça O tiro, né Veio, perfurou a mão dela Que está aqui a mão toda estragada A mão dela E saiu raspando aqui na cabeça Onde pegou 17 pontos Na cabeça dela E como a senhora vê tudo isso? Ah, eu vejo com muita tristeza Muita tristeza E a gente quer justiça A senhora conhece ele? Conhece Tem amizade com ele, profunda com ele? Antigamente a gente tinha aquela amizade E tudo É tanto que foi quando Cadê esse relacionamento Que ela tinha a família dela Mas ela separou do marido, né E agora E ficou com esse relacionamento com ele Um relacionamento abusivo dele Ele já me maltratou Eu tenho Eu tenho Boletim de ocorrência Certo? Não foi fisicamente Foi moralmente E a minha A minha filha Que é a irmã dela Que é Cláudia A Carla também Então ele é uma pessoa assim Ele é terrível Ele é muito mal Ele é diabólico Descontrolado Descontrolado Ele não respeita ninguém As filhas dela Ele xinga Ele humilha Ele é terrível Justiça Que não fique impune O que ele fez com a minha irmã Só isso que eu peço Eu peço justiça Que eu nunca vi minha irmã daquele jeito Nem com o marido dela Que ela viveu 28 anos Qual o estado de saúde dela? Graças a Deus Deus é tão bom Que hoje ela está estável Apenas a mão dela Que vai precisar fazer uma cirurgia Mas graças a Deus Isso é o mínimo O importante é que ela está viva Para poder contar a história Minha irmã Ela é ameaçada por ele Ela tinha medo de denunciar ele Então Já que ela tem medo A família está aqui A gente não tem medo dele A gente só quer uma coisa Que ele pague pelo que ele fez Só isso Uma história que poderia ser bem pior Poderia ser uma tragédia Mas ela foi salva pela mão Na cabeça Que impediu que aquela bala Transfixasse a cabeça E lhe tirasse a vida Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães Cidade Alerta Sergipe Dona Jailda Mãe da vítima As irmãs Carla E Cláudia E as duas filhas Eu tenho uma coisa Para dizer para vocês Enquanto este homem Não for preso Eu vou cobrar Aqui no Cidade Alerta Ele vai ter que me matar também Ele vai ter que tentar me matar Para que eu não fale Aqui sobre isso Estamos falando De uma pessoa Que tem diversos boletins De ocorrência De agressão Que já agrediu O ex-marido da vítima Que já agrediu a mãe da vítima E agora Dá três tiros Contra uma mulher Que se protegeu com o braço Teve o braço e a mão Atingido por disparos De arma de fogo Está com 17 pontos Na cabeça Pode olhar aqui para mim Se este homem Não responder Pelo que ele fez Eu vou falar aqui Todo santo dia Pode ter certeza Inclusive amanhã A gente vai fazer Uma reportagem Ainda mais aprofundada Ouvindo a polícia Tentando entender Como está a busca Por este homem A gente não aguenta mais apanhar A gente não aguenta mais morrer Acabou Chega Ninguém aguenta mais Um homem que tem um monte De boletim De ocorrência de agressão Solto por aí Mexeu com uma Mexeu com todas Mexeu com uma Mexeu com todas A polícia civil Encaminhou para a gente Uma nota Afirmando que já iniciou As investigações Para tentar localizar O suspeito Eu acredito no trabalho Da polícia civil Que vai encontrar